Os Pianos, Esther de Cáceres É como os pianos, distante na tarde Sem penhasco, macia, praia de sede e algas Onde meu amor chega cantando As melodias lentas vagam ao seu redor Como aquelas gaivotas que se aproximam de um barco E lhe fazem uma nova aquilha macia Que piano me recordam as nuvens esta tarde? Tu és como os pianos e as nuvens distantes Tchau